O NASP é tão zica que eu só preciso de um minuto pra te explicar por que estudar Engenharia de Produção aqui. Valendo! Você está sempre inconformado? No bom sentido? Tem senso crítico? E acha que nada é tão bom que não possa ficar ainda melhor? Esse curso é pra quem quer analisar e propor soluções num ambiente industrial com espírito de liderança e empreendedorismo. Sua vibe, né? Pensa em um lugar onde você pode aprender nos melhores laboratórios e com os melhores professores, que sempre promovem projetos integradores, visitas técnicas e grupos de pesquisa. Sem contar as semanas de Engenharia do curso, com palestras de experts na área, além de minicursos e oficinas. E a gente ainda pode praticar o que aprendeu estagiando dentro do campus na nossa empresa Júnior ou ainda em empresas parceiras da região. E se você tem medo de se formar e não ter trampo, pode ficar suça. Não faltam empreendimentos precisando de um toque mágico do Engenheiro de Produção. Da hora, né? Então faça agora mesmo a sua inscrição e vem estudar Engenharia de Produção aqui no NASP. Engenharia de Produção Engenharia de Produção Engenharia de Produção